ampliação do comércio, mas também por uma necessidade da indústria inovar e de conseguir o seu espaço. E a ideia desse painel é a gente discutir um pouco como poder criar essas pontes entre a indústria e essas startups, esse ambiente de inovação que a gente tem tecnológico aqui na Campus Party, para que essa juventude criativa consiga estar contaminando positivamente a indústria com inovação. E é esse o tema que a gente convidou os nossos painelistas aqui, debatedores, para estar conversando nessa tarde de hoje. Então eu apresentei rapidamente, vou falar agora um pouquinho na ordem que a gente vai falar, o Oscar vai ser o primeiro que vai estar conversando com a gente rapidamente, depois a Ana Cláudia, que é do SEBRAE de Pernambuco, e por fim o Cláudio Marinho vai estar fazendo a apresentação deles, e depois a gente abre para um debate coletivo de todo mundo. Vocês podem fazer intervenções e perguntas, e a gente vai ter uma hora aí para a gente estar conversando. Então eu vou passar já de pronto para o Oscar, que vai estar começando a sua apresentação. Vamos ver aqui se a gente consegue um passador de slides. Então o Oscar aí vai começar a apresentação deles. para frente e para trás. É isso aí. Gente, boa tarde. De forma bem simples, a gente vai colocar um pouquinho dos problemas que a indústria tem, que de modo geral as empresas têm, o pensamento da gente por que isso está acontecendo, e eventualmente as soluções que naturalmente estão linkadas no problema da inovação. O que a gente chama de nova economia, muita coisa é bastante conhecida, sobretudo poucos fatores controláveis, seguranças seguramente previsíveis. Além disso, a velocidade, a profundidade das mudanças, faz com que estratégias empresariais tenham vida muito curta. Por que que isso, por que que isso aconteceu? Tecnologia, sobretudo a tecnologia da informação, comunicação ampla e instantânea, que é outra coisa, e naturalmente a mobilidade. Não estou falando da mobilidade urbana, que a gente sabe que está muito ruim em todas as cidades brasileiras, mas o fato de você poder ir de um continente para o outro, de uma cidade para a outra, levando as coisas e trazendo coisas. Muito bem. Isso resultou que os hábitos sociais estão em constante mutação. O mercado está em permanente ebulição. Problema técnico. Então, veja bem, o cenário de permanente turbulência. Num cenário como esses, a gente entende que inovação e agilidade... Não, 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 não. A gente entende que inovação e agilidade... Está falhando. Com flexibilidade e adaptabilidade são essenciais para a sobrevivência das organizações. Rapidamente, vou dar um exemplozinho para vocês. O que a gente chama de capacidade de flexibilidade e velocidade? A indústria de confecção de caruaru, do polo do agreste, tem que estar pronta. Para se aparecer uma calça jeans nova na terça-feira, na semana seguinte o modelo está na feira. Se não, morre. Isso é a necessidade que a gente tem. Muito bem, em Pernambuco nós temos algumas coisas além disso, porque esse é um problema mundial. Nós temos muitos investimentos. O PIB de Pernambuco vai crescer 2% acima do PIB brasileiro durante 10 anos. O total do PIB vai dobrar, mas não é mais do mesmo. É a primeira vez na história de Pernambuco, depois que se aportaram aqui para plantar cana e fazer açúcar, que há uma mudança na indústria. Antes era uma indústria tradicional e nós não temos mais indústrias novas, têxtil, couro, calçados, não. É petróleo, é petroquímica. Então é uma coisa que é absolutamente diferente. O jeito de fazer negócio não é o mesmo. E para ser competitiva, a indústria tem que se reinventar, sobretudo a pequena e a média. A pergunta é, isso é possível? É claro que isso é possível. Vejam bem, na economia velha, o que importava muito era a escala. Ser grande para comprar barato, para ter custo baixo e o que você fazia vendia. Na economia nova, velocidade. Da mesma forma que eficiência, vem agora a experimentação. Não que não tenhamos que ser eficientes. É preciso ser eficiente, não desperdiçar. Mas a experimentação toma um papel muito novo. Dirigência. Dirigência é ter zelo. Ter o cuidado de fazer aquilo. E agora a gente precisa de imaginação. No lugar de alinhamento, todas essas características não estamos julgando fora, hein? Só estamos dizendo que do ponto de vista crítico, isso aqui passou a ser importante. Temos mais algumas coisas. Controle e agora inovação, produção e mercado. Há 20 anos atrás, qualquer coisa que você fizesse numa fábrica, se o custo fosse baixo, o desperdício muito baixo, A eficiência alta, você fazia e vendia. Hoje, você faz com a mais alta eficiência, não tem desperdício, se fizer o produto errado, você não vende nada. Por quê? Os hábitos mudam. A população está sabendo das coisas. Que é coisa nova. Há 20 anos atrás, a cor que se usava no verão do Brasil, a gente sabia dois anos antes, porque era a cor que usavam na Europa. Hoje, a cor é a mesma. Resolve aqui e resolve lá ao mesmo tempo. Tem que ser depressa. Muito bem. Como é que a gente faz a mudança? Rapidamente, três coisas. O contexto das organizações tem que mudar. A liderança tem que ser uma liderança nova e, naturalmente, alguns processos. O que eu chamo de contexto? Primeiro que a formatação estratégica não pode ser rígida. Ela tem que ser genérica e simples. Porque, a qualquer momento, você talvez tenha que mudar. Você precisa ter base sólida no presente, mas privilegiar o futuro. Saber qual é o contexto que vem por aí. Depois, você precisa compartilhar amplamente a visão que você tem do seu negócio. E, na verdade, isso é uma coisa que tem que ser feita por todos da organização. O espaço tem que ser grande de participação, de criatividade, de inovação. E isso significa em toda, qualquer que seja a função da pessoa. Melhores recursos aos melhores projetos. Isso pode parecer uma bobagem, porque todo mundo acha que isso é meio óbvio. Mas não era óbvio. As empresas costumavam, no fim do mês, fazer uma reunião, ver as suas metas e ver tudo que não deu certo. E aí você concentra no que deu errado para consertar. Não o caminho é outro. Concentrar no que deu certo. É aí que estão as melhores oportunidades. Então, é preciso, na verdade, um contexto de mudança. Fluxo de ideias, capital, talento. Completamente ligo. Desapego. Dificílimo para quem tem sucesso. Dificílimo. Mas talvez você tenha que julgar fora uma coisa muito boa hoje, porque ela não dá certo.